Eu já até sei que história você quer que eu conto, é quando eu fui comprar remédio de uma farmácia no Japão. É óbvio, sabe por quê? Você contou essa história no camarim uma vez, e eu lembro que quando você contou, eu falei assim, pelo amor de Deus, leve isso pro palco. É porque essa história, ela começa bem antes do Japão. Não tem problema, a gente tem tempo, a gente tem tempo. Eu vou te contar, a história na verdade é o seguinte, a minha mulher fala português e foda-se, aonde ela estiver, mandar ela pra Rússia. Ela vai falar, oi, tudo bem, que não põe? E a pessoa vai trazer um pão pra ela e foda-se. E tudo, vai tratar ela muito bem. E eu sou aquele que se esforça. Eu vou pra Itália, eu falo, bonacera, tchau. Minha mulher fica assim, merda. É, merda. Aí eu fomos uma vez pra Paris, e aí eu queria, pô, impressionar minha mulher, eu falei assim, como é que fala água? Aí perguntei pro cara, eu falei assim, hã. Falei, porra, tirei um anda, falei assim, chegamos no café da manhã, eu falei, amor, uma água. Aí a minha mulher quer, eu falei, se for pra ler. Aí o garçom veio, eu falei assim, hã, hã. Aí o cara fez, pardon. Eu falei, hã. Aí o cara, pardon. Eu falei, hã. O cara, nada, eu falei, inglês. Aí o cara, yes, water. Ah, o cara, ah, lh. Lh. Aí eu falei, ah, não erro mais, pô. Tranquilo pilaço pra caralho. No dia seguinte, desci e falei, shh, água, né? Se eu vou pler. Lh. O cara, pardon. Eu falei, porra, água, caralho. Água. Porra. Não é lh, não é ô. Que porra que é? Porra. Aí eu fiquei puto. Aí a minha mulher falou, tá vendo? Se tiver um pouquinho diferente, não entende, mano? Fala português que eles entendem. Aí, porra, dali tem uma outra situação. Aí a minha mulher sempre debocha. Porque eu sei que o lugar, eu fico falando. Falei assim, ah, oui, merci. E o caralho. E a minha mulher fala assim, tchau, obrigado. Juro. Tchau, obrigado. Tô de bom, bem. É, tipo assim, um beijo, tchau. Minha mulher uma vez dentro em Los Angeles, assim, só um minutinho, que eu já vou ali fora só pegar com meu marido o cartão e já volto. E minha filha do lado dela assim, mãe, é uma chinesa. Era aquela chinesa, hein? Tava em China e Natal. Ela comprou num guarda-chuva. Só um minutinho que eu deixei meu cartão com meu marido. Eu falei assim, a mulher não fala nem inglês, nem português e chinês. Ela fala coreano, sei lá o que ela fala. E minha filha assim, mãe, a mulher não entendeu nada. E a mulher falou, olha, 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 e minha mulher foi lá, pegou o negócio. E ela falou, caralho, mãe, você falou em português? A gente precisa de um programa de viagens da sua mulher. A minha mulher é sensacional. A gente precisa disso. Aí eu fui pra Alemanha com ela, pousamos em Franco. E eu sou aquele cara que eu sou desesperado. Então assim, a esteira tá aqui, eu já odeio andar de avião. Então eu saio do avião completamente topado. Eu tô com o meu Rivotril. Eu tô... Aí, mas eu quero ir embora do aeroporto. Não é exagero. Não, não é exagero. Eu fico assim, ó, na esteira pra minha mala sair logo. Porque eu sempre acho que assim, deu merda. Agora não veio a mala. Nesse, nesse não veio. Aí eu fico assim, minha mala, caralho, fica ali, né? Parece que, hum, merda, caralho, porra, tá vindo de todo mundo, tá vindo da minha. Nesse dia não veio. Em Franco, não veio. Minha mala da minha mulher. E a minha mulher, ela podia trabalhar, tipo, sei lá, na guerra do Iraque. Vem uma pessoa sem braço, ela fala, bota um bandeja aí. Minha mulher é a sensação que eu tenho que ela fumou um baseado no nascimento e tá na onda até hoje. Pandemia, comendo solto, eu desisto. Zero. Pandemia. Eu, tipo, caralho, meus trabalhos tão todos juntando pro outro ano, porra, caralho. Desesperado, minha mulher, assim, pô, o que que fazer, né? Nessa hora você quer alguém pra ficar desesperado com você. E a minha mulher, simplesmente, ela não, ela se recusa a ficar desesperada. Porque perto do desesperado, a pessoa calma, dá mais desespero. Dá mais raiva. Dá raiva, dá raiva, dá raiva. Ela pode ser aeromoça, como se era o bote. Exatamente. Minha mulher, total. Total. Minha mulher, antes de decolar, ela já dorme. Senhoras e senhores, estamos caindo. Exatamente. Olha, a asa caiu, mas tá tranquilo. Um tanto, gente, olha... Não tem que fazer. Só protege os olhos, que pode vir no vidro. Minha mulher deve ser essa que vai falar... Bota a mãozinha. Põe a máscara e põe a mãozinha. A minha filha criança, uma vez, indo com o dedo na tomada, assim, eu falei... A tomada, porque eu sou desesperado em qualquer setor da minha vida. Em qualquer setor da minha vida. Desespero com o filho, sou preocupado, me ligue. Eu falei, o que foi? O que tá acontecendo? Hein? Tá tudo bem? Não me atendeu por quê? Já acha que tá sequestrado? E a minha mulher, não. A minha mulher falou assim, calma, amor. Eu tava no banheiro, cagando. Aí eu falei, ah, tá. Não atendeu o telefone? Ela falou, eu tava cagando, sabe? Essas coisas assim. Aí a minha filha, indo com o dedo na tomada. Aí eu, dedo na tomada. Deixa. Vai tomar um choque, não vai mais botar. Minha mulher é essa pessoa. Vai tomar um choque só, é vida que segue. Eu falo, tipo, caralho. Aí a gente, em Franco, voltando pro avião, só não conto a história do Japão. Tá bom, tá bom. Aí, porra, minha mala não saiu. Eu falei, amor, já é desesperado. Nossas malas não saíram, ela. Falei com a moça da companhia ali. Aí tinha uma alemã da Lufthansa. Desculpa falar a companhia, mas da Lufthansa. Uma cara que não trepava há anos. Uma cara de raiva do mundo de estar ali. A pessoa que trabalha no lugar onde as pessoas vão reclamar deve ser chato pra caralho. Ninguém vai feliz conversar com você. Oi, tudo bem? Tô felizassi, mas a mala não veio, hein? Tava querendo te fazer dela. Não, a pessoa já chega puta. E ninguém vai também pra dizer que a mala veio. Porque a mala veio é obrigação. A mala veio do caralho, hein? Ó, eu vim aqui só pra te agradecer aqui, ó. Não. A mulher já tá puta. Sete horas da manhã, em Franco, um frio do caralho. Ela tá ali assim, ó. Aquela cara de coio, eu falei. Falei, alemão, nem arrisquei, né? Aí eu já cheguei e falei assim, Em inglês, a mulher, dá, já fiquei puta. Porque se fala inglês, por que que respondeu em alemão? Dá. Eu falei, então. My luggage, minha mala, pra quem não fala inglês igual a minha mulher, is not here. Ah, minha mala não está aqui. Aí a mulher, moment, um momento. Ok, aí ela foi no computador. Ah, eu descobri que ah é fudeu em qualquer língua do mundo. Ah, é fudeu. Ah, é fudeu. Ah, eu falei fudeu. Aí eu fiz, já fiz um quê? Na hora já mandei um quê? Aí a mulher, your luggage, is not here. Eu falei, eu sei que not here. Acabei de te falar. Porque se a luggage tivesse here, eu não estava here. Você está entendendo que eu só estou here porque luggage não está here? Cadê luggage? Ela olhou, estava na China. Aí eu falei, quê? Porra de China é o carro? Mas arrumei uma merda. Dia seguinte, estava na minha porta do quarto do hotel com um bilhete de pedir desculpa da Lufthansa em português. O senhor Leandro, gostaria de me dar, pedir desculpa. E eu falei em português, a mulher entendeu. A alemã abriu o olho desse tamanho e entendeu. E a minha mulher, tipo, olhando para o lado do tábua, olhando para o lado do ficou. Você aborreceu, amor? Eu falei, me aborreci. Minhas cuecas, caralho. Eu era desse... Me aborreceu, amor. Eu era desse tamanho. Tem noção de dificuldade para achar cueca para mim? Eu era desse tamanho, com todo respeito. Porra, não é fácil comprar roupa na Alemanha para um... Não é fácil. Tinha que achar o seu chucrute lá e andar igual aqueles caras. Para poder ficar numa boa. Aí, depois disso tudo, eu aprendi que eu não devo falar outro idioma que eu não compreenda. Aí fui fazer show no Japão. Aí cheguei no Japão, já estava marombeirinho, né? Tinha acabado de operar, estava malhando. Falei, cara, vou malhar no quarto. Não tem academia, vou malhar no quarto. Aí comecei a malhar no quarto, travei, pincei um nervo aqui na coluna. Uma dor do caralho, aquela que você respira, dói, respira, dói. Falei, puta, tem show hoje à noite, eu tenho que estar bem. Pô, eu moro nos Estados Unidos, você vai na farmácia, tu olha para a tirinha, não precisa nem perguntar para o médico. Tem uma foto do cara na caixa do remédio apontando para o lugar que dói, para a vértebra que você precisa de um remédio, para a vértebra 12. Exatamente, em vermelho com o cara botando uma seta assim. Cheguei no Japão, vai ser a mesma coisa. Japão é foda, né? Japão é tecnologia, os caras tem robôs, o cacete. Japão, vou tirar onda. Aí cheguei na farmácia, tudo em japonês assim, eu falei, caralho, que merda, não vou conseguir. Aí tinha um japonêsinho e estão sempre felizes. Eles estão sempre felizes, assim, nós moramos no Japão, estão felizes. Claro. Aí eu falei assim, aí eu falei, aí eu falei, inglês? Aí o cara, feliz, eles dizem que não rindo. Aí eu falei, é, aí eu falei, caralho, não fala inglês, eu falei, aí eu comecei a ser melhor, eu, eu, eu estava, do nada, você meteu mais. Ah, aí, até agora, tem algum, ó, pra, tiro pra você. Você fez isso. Eu fazendo o assessor do Bolsonaro total pro cara, aquele cara do lado, do Bolsonaro. Aí, aí, aí o cara, aí o cara fez assim, ah, eu falei, sou bom pra caralho, eu sou engraçado na mímica, tirei onda. Imagem a saco. Porra, comigo mesmo, falei, pô, o japonês me entendeu, aí ele foi lá dentro, eu volto com uma caixa de remédio, todo em japonês, me entrega, ah, isso aqui, isso é universal. Dois. 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 Doze em doze horas. Dois. Aí eu falei, porra, menos em romanos, né? podia ser cinco, exatamente. Aí o cara, dois, aí eu falei assim, pô, rai, aí, rai, aí o cara, rai, aí o cara foi lá pra pagar, aí eu falei assim, mas peraí, peraí, é dois de uma vez? Ou é um a cada doze, doze horas? Aí eu cheguei pro cara, rai, aí o cara, rai, 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 aí, rai, de novo, rai, 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 aí eu falei, achando que você tinha me ensinado, japonês, eu falei, não, é rai, ok, já entendemos. Agora é rai, rai, ou é rai, 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 e o japonês ficava horas assim, rai, rai, eu ficava assim, tá, já peguei essa parte aí, mas quer saber se é, rai, 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 eu falei, foda-se, tomei dois no morrito aqui, melhorou a dor, consegui fazer meu show, mas eu sou essa pessoa, eu vou pra Itália, eu falo espanhol, eu vou pra Espanha, eu falo italiano, uma vez eu tava na Espanha, cheguei e falei assim, financeira, aí o cara, ah, italiano, crente que tava arrasando no espanhol, aí eu chego na Itália, eu falo, hola, aí o cara, ah, espanhol, eu falo, caralho, eu não acerto uma, eu não acerto uma, eu sou uma merda, mas esse cara sou eu, esse cara sou,